Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula de Alteryx E hoje, continuando aí os vídeos de Data Investigation que a gente tem feito ao longo dessa semana A gente vai aprender a correlação de Spearman, que é uma correlação parecida com a de Pearson Usada para outras finalidades, dá uma pesquisada aí no Google se você não sabe a diferença entre as duas correlações Mas aqui no Alteryx a forma de mexer com elas é diferente Então hoje a gente vai para a de Spearman, beleza? Bora aprender comigo? Bom pessoal, então aqui já estamos na nossa tela do Alteryx Hoje a gente vai mexer na correlação Spearman, que é essa daqui dentro da aba Data Investigation Está chegando a primeira vez aqui no canal, dá uma assistida nos outros vídeos que eu passei Está tudo escrito como Alteryx Data Mining, aqui na playlist São vídeos ensinando um pouco dessa parte de investigação de dados mesmo Com análise de correlação, covariança e tudo mais, tá bom? Então hoje a gente vai aprender essa aqui, a correlação de Spearman Então eu vou clicar nela, vou abrir aqui o exemplo Nem vou trabalhar aqui dentro desses exemplos, vou dar um CTRL C na base Como é um Text Imped eu consigo copiar e colar para outra aba Já colei em outra aba e temos aqui, ó Mesma base, pessoal, que a gente trabalhou na correlação de Pearson, tá? Então ela é a mesma base, muito parecida Muito parecida não, é a mesma, tá bom? A gente vai vir aqui, vai colocar aqui, ó Vamos antes traduzir, né, o campo Então indústria Igual eu fiz no outro vídeo Indústria, nome Aqui a gente está falando da idade da pessoa Tempo de educação Fiz uma tradução livre aqui, totales, mas tá bom, pô Ruim não tá, certo? Anos no emprego atual E aqui a gente coloca o salário da pessoa, beleza? Correlação, pessoal, é sempre assim Uma análise para descobrir se entre uma range que é de menos 1 Que é totalmente oposto, não correlacionado Quer dizer, é uma correlação totalmente negativa E 1 que é uma correlação totalmente positiva Qual é o grau de correlação entre duas areáveis? O que quer dizer com isso? Quando uma sobe, a outra sobe também Se elas sobem exatamente igual, totalmente positiva Quando uma sobe, se a outra cai na mesma proporção Totalmente negativa E aí você pode ter graus aí que vai sempre olhar para a nossa base Numa variável entre menos 1 Numa escala de menos 1 até 1 positivo, tá bom? Isso é a correlação Aí a gente vai trazer aqui a correlação de Spearman Quando a gente traz esse componente no nosso Canva Ele pede aqui que você fale quais são as duas variáveis Que você quer correlacionar Então é isso que a correlação de Spearman pede As duas variáveis que você quer correlacionar Então eu vou vir aqui e vou falar assim Eu quero correlacionar idade Obviamente, né, pessoal? Quando a gente tá falando de estatística A gente tá trabalhando sempre com campo numérico Se o seu campo for texto, tipo texto Você vai ter que dar um jeito de classificar ele Tratar ele para que ele vire número Para você conseguir trabalhar esse tipo de análise, tá? Isso faz parte do processo de... Do trabalho de um cientista de dados Ou de um engenheiro, analista de dados Que precisa transformar para fazer investigação Para fazer data mining, tá? Mineração de dados, beleza? Aqui, ó Todos os campos são bit O que significa... Esse aqui é int32 O que significa que são numéricos Então eu posso usar Então eu vou fazer o seguinte Quando a idade sobe Será que o tempo de educação sobe também? Quanto mais velha a pessoa Mais tempo ela tem de formação, de educação Vamos descobrir A gente seleciona as duas variáveis e dá um run Essa correlação No experiment Tá dando menos 28 Ou seja, não tá tão próximo de zero Mas tá dizendo pra gente Que tem uma tendência aí De que quando a idade sobe Quanto maior a idade Menor o tempo de educação Tá? Tá dando uma correlação Negativa Neste caso Tá bom? Eu poderia vir aqui e mudar, né? Então qual é a relação da idade Com o ano de emprego No emprego atual Aí eu já tenho uma correlação Muito mais positiva Então quanto maior a idade Mais tempo de casa A pessoa tem Faz sentido, né? É uma hipótese que faz sentido E eu poderia fazer essa análise Com o salário também Será que quanto maior a idade Maior o salário? Aqui tá dando uma correlação negativa Fraca O que a gente fala de fraca? A gente sempre fala de fraca Média e forte, né? A fraca vai ser ali até 25% Pra menos ou pra mais A média moderada Vai ser até 0,60%, 70% Acima de 75% A gente pode considerar forte, tá? Aqui é uma das premissas Mas você aí no seu dia a dia Na sua empresa Pode ver dentro da sua área De ciência de dados Com os seus gestores Com os seus pares, enfim Ou os seus subordinados Aí depende da posição Que você exerce na empresa Qual é a lógica Que vocês vão entender Como é importante Pra uma correlação Ser considerada relevante Para o processo de vocês, tá bom? Então aqui a gente tem Uma outra correlação E aqui nesse configurador Do Spirma A gente consegue fazer Uma coisinha a mais Que o correlação de pressão Não nos permite Dentro do Alteryx Que é agrupar Então eu posso fazer Correlação agrupando Então eu posso vir aqui No Group By E aí o que eu falo? Eu vou colocar essa flag De Enable Group By E aí, por exemplo A nossa base Ela tem as indústrias E os nomes, tá vendo? Como é que será Que é a relação De idade com salário A gente descobriu que Para a base como um todo Ela é negativa, tá? Então Olhando a base como um todo É uma correlação fraca Negativa Tem desde que Quanto mais tempo de idade Menor o salário Porém A gente consegue fazer Um agrupamento Por indústria Será que em todas as indústrias Essa realidade se mantém? Ao invés de eu fazer Fazer no mesmo componente Vou fazer o seguinte Ó Eu vou colocar mais um Aqui embaixo Tá? Esse aqui Nós vamos fazer A mesma comparação Entre salário e idade Só que agora A gente vai no Group By Vai dar um Enable E vai colocar por indústria Ok? E aí a gente vai dar um Run O que o componente vai fazer? Ele vai agrupar por indústria E vai trazer as correlações Olha que interessante Ele traz que é uma correlação Moderada Na indústria de comunicação Então na indústria de comunicação Eu tenho uma correlação negativa Moderada É 50-50 Então 50% dos casos Aqui eu estou falando Que até 0.5 Para menos É inverso Então a idade sobe E 50% das pessoas Deve ter O seu salário Em queda Tá bom? Isso para comunicação E para indústria de software Já de manufatura A gente tem uma correlação neutra O que que isso quer dizer? Não temos elementos suficientes Para dizer nada Então é neutra Nem sobe nem desce Só se mantém Então neutra É quando o resultado é 0 Tá? Então você vê Que é por causa Dessa combinação Que você vai ter No dataset inteiro Uma correlação fraca A vantagem dessa Do Spirma Com o Group By É que você consegue Analisar por algumas Dimensões específicas Tá? E avaliar melhor O seu dataset Beleza? Obviamente Você poderia fazer isso Com a correlação de Pearson Também É só fazer um filtro Antes de colocar ela Filtrar por É... Por tipos de Indústria E depois fazer a correlação Dentro de cada indústria Mas aqui no Spirman Você já tem Essa opção Do Group By Ao lado Estou falando bastante De correlação de Pearson Pessoal Se você não sabe Como fazer Assiste o vídeo Aqui no canal Que eu já ensinei Como Tá bom? Então é isso Esta daqui É a nossa Correlação de Spirman Dentro do Alteryx Bom pessoal Então aprendemos Mais um tipo De correlação Dentro do Alteryx Mais um passo Legal Para você fazer As suas análises As suas investigações De dados Dentro do seu projeto Do seu dataset Agora a gente Já está levando O Alteryx Para a ciência De dados Para a data science É uma ferramenta Muito maior Do que só um ETL Ela te permite Outras coisas E vocês estão Aprendendo aqui Comigo Algumas dessas Tá bom? Espero que você tenha gostado Se você curtiu Deixa o like Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito Vejo vocês na próxima Valeu galera Até a próxima Tchau Tchau